Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Experimentando a Vida, eu vou mostrar pra vocês como que faz essa berinjela à parmigiana. E para essa receita nós vamos utilizar os seguintes ingredientes, uma berinjela grande, queijo vegetal ralado, a marca que eu estou utilizando é essa daqui, Davida Veg, é um queijo mussarela de castanha de caju, ele derrete 100% vegano, molho de tomate, azeite, sal e os temperinhos a gosto. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o corte da berinjela, tá? Eu geralmente tiro essa partezinha aqui do canto, tá vendo? Deixa eu cortar direitinho. E também eu tiro a ponta. Não gosto muito. E agora, cortar ela de comprido. Eu tento cortar ela assim, tá vendo? Nem muito fininha, nem muito grosso, né? Pelo menos um dedinho. Agora que a berinjela já está toda cortada, nós vamos montar na forma. Olha aí o tamanhão dessa forma. Eu vou até afastar as coisas aqui. Vou colocar bem assim para vocês verem. E aí a gente vai colocar a berinjela. Eu vou fazer três. Deixa eu ver se cabe mais alguma coisa aqui. Isso. Vai dar para fazer quatro berinjelas à parmegiana nesse refratário meu aqui, de alumínio. E aí, antes de colocar o molho de tomate e o queijo, a gente vai temperar essa berinjela a gosto. Agora que a minha berinjela já está temperadinha, coloquei azeite, alho, sal. Coloquei um pouquinho de pimenta-do-reino, um pouquinho só de orégano, porque eu vou colocar orégano depois. E acho que um pouquinho de tomilho também eu coloquei por aí. Aí vocês colocam em agosto, né? E agora o molho de tomate, né? Que eu gosto de colocar bem em cima assim. Olha. Já está me dando fome. O horário do almoço é complicado, né, gente? Ainda mais agora nesse frio, a gente só pensa nisso aqui, ó. Comida. E agora a gente coloca o queijinho ralado. Acho que eu ralei bastante queijo. Eu me empolguei. Cheirinho do queijo também está ótimo. E como eu gosto, eu vou colocar o orégano. Vou dar uma alimentadinha. Prontinho. Agora eu vou levar no forno, tá? Ele já está pré-aquecido, tem uns 10 minutinhos. Dependendo da potência do seu forno, eu coloquei o meu aqui a 180 graus. E ele demora em torno de uns 15 a 20 minutos pra assar bem essa berinjela. E eu já mostro pra vocês como que ficou. Se você está gostando dessa receitinha, já dá um like, já se inscreve. E compartilha pra aquele teu amigo que adora uma berinjela. Voltei, gente. Ficou uns 15, 20 minutinhos no forno a berinjela parmegiana. E olhem essa cara. Gente, ficou muito, muito cheiroso. Agora eu quero saber o gosto, não é mesmo? Peguei aqui meu garfo e faca. Vou cortar aqui um pedacinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Com bastante queijinho. Realmente, a berinjela bem temperadinha. E esse molho e esse queijo, não teve como não ficar bom. Vou aproveitar que eu já estou por aqui. E vou almoçar, não é mesmo? Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.